Sejam bem-vindos ao nosso canal, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Urgente coração da cantora Alcione Fale, ela é internada às pressas. Alcione foi internada nesta terça-feira, 3, no Hospital Sírio-Libanês, onde foi submetida a dois procedimentos cirúrgicos, uma cateterismo e angioplastia. A informação foi dada por meio de um boletim médico compartilhado na conta no Instagram da cantora. Ela tem um quadro de angina instável, termo utilizado para definir a dor ou desconforto no peito de uma pessoa. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.